E quando eu te mandei um e-mail, você me respondeu, eu tô preocupada com a tua imagem, que você tava fazendo uns trabalhos, como que ia ficar, eu sei até que você não fosse se inscrever. O que que mudou assim? Na verdade, eu trabalho com vendas, né? Então, eu quis criar uma expectativa em vocês, negativa, pra poder quebrar e surpreender. Grava, 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 grava esse nome, 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 Bruno de Peter. Olha pra câmera e diz por que que você vai dar um ponto pra ela aí. Eu acho que ser uma mulher, que seja fora de alguns padrões de como eu só gosto das outras. Eu tenho barriga, eu tenho sanduíche, o biquíni não fica bem em mim, sabe? Acho que ser uma mulher fora desses padrões, talvez se encaixe também na proposta. Pô, ser uma menina, gordinha também, que vai lá, passa frio, sabe? Vai ficar arrepiado, vai ficar em farol alto, né? Pode ser casada, hein? Sim, não, não, não tem problema, gente. Mas isso agora, eu ligo, amor, desculpa! E quando eu trabalhava aqui também em São Paulo, eu era assessor de imprensa em Fandópolis, eu fui numa universidade. Eu tava aquela coisa meio meca, um pouquinho na catavozloirinha e tal, depois eu moro pra Santa Catarina, né? Eu não entrei na retórica, né? Tá, desculpa! Terrenho que você passou lá ou terrenho que você já passou? Quando eu tava na Bolívia, né? Na Bolívia não tem uma... A água lá não é muito boa e tinha uma garrafinha pra tomar no quarto lá. Aí um dia eu tomei de manhã e saí pra passear e tal. Aí na volta, que lá começou a fazer uma coisa assim, diferente. E aí eu comecei a sentir um cheiro, eu percebi que eu achava que era gás, não era só gás. Uma coisa líquida assim, aí eu falei... Aí eu cheguei e falei pro meu amigo, eu falei, ô cara, eu acho que eu vou ter que vazar, né? Aliás, já tava vazando. Aí eu cheguei assim, eu comecei a andar mais rápido, mais rápido, aí aquela começou a sair mais rápido assim. Aí eu entrei, lá tem vários banhos públicos, né? Eu entrei assim dentro, falei, Pessoal, eu preciso de um banho, tá? Que é o banheiro. Aí ele falou, ó, só tem teu menino. Eu falei, ah, vai esse mesmo. Aí ele chegou e me deu um pedacinho assim de papel higiênico, dobrado em dois, porque lá foi só passar uma vez e jogar fora. Depois aí tinha... Aí a coeta já tava praticamente fora de uso também. Aí eu tirei, limpei o que restou da coeta. Aí joguei a coeta fora, vesti a calça novamente e fui até o hotel andando meio assim. Mas, na barba. O problema bem grande que eu tive morando na América foi o seguinte, depois de estar lá mais ou menos seis meses na Flórida, já tava um ano na Alabama, eu trabalhava na televisão e eu perdi o emprego. Daí eu sem emprego, acabou visto, acabou tudo. Acaba a grana de pagar o aluguel, eu vim pra rua. Daí eu virei um homeless brasileiro na América. Daí eu peguei e falei, caramba, e agora? E daí eu postava no meu blog, pelo telefone, desesperado, tava chorando, falei, não acredito. Porque eu me formei em jornalismo, vim pra América e tô aqui agora passando fome e frio, tendo que dormir debaixo de ponte, essas coisas, com o meu carrinho e minha bike, né? Mas como o midi em que o americano é mais estilizado, tinha meu laptop, telefone, tinha umas coisinhas assim. Imagina, eu vou ter descido da aliança. Eu tenho que entrar em casa.